Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui a mais um Stay Connected da Muro Eletrônica. Quero agradecer a participação de vocês, a todo mundo que está assistindo e agradecer também quem participou do último vídeo, que assistiu o último vídeo e sugeriu temas para a gente abordar aqui no Stay Connected. Então, esse é o primeiro episódio que a gente está fazendo com o convidado, já vou apresentar ele, e falando de um tema que, se eu não me engano, foi o mais votado. Se não foi o mais, ele com certeza está no top 3 dos temas pedidos ali pelo pessoal. Então, hoje a gente vai abordar um pouquinho, aí depois a gente avança com o tema. Então, vamos começar do básico. Então, já quero aproveitar o máximo possível do tempo do Igor. Igor, bem-vindo ao Stay Connected, obrigado por ter aceitado. Não é a primeira vez que você participa com a gente, então, para quem ainda não te conhece, se apresenta aí, fala um pouquinho de quem é o Igor. Muito obrigado, Calegari. Muito prazer em atitude. Meu nome é Igor, eu sou Tech Lead de Data Science e Inteligência Artificial numa empresa aí do Grupo Damur, né, na Exsensors, que está localizada na Alemanha. E trabalho aí, atuo aí, sou também engenheiro eletricista, né, como não poderia deixar de ser. E trabalho aí já há alguns anos com inteligência artificial aplicada à indústria. Perfeito, Igor. Pô, legal. Obrigado, credenciado aí, super credenciado para falar sobre o tema com a gente. Então, para aproveitar aqui nossos 15, 20 minutinhos, a primeira pergunta que é a básica, né, onde a gente vai começar para quem está assistindo a gente que nunca ouviu falar de inteligência artificial. Eu quero que você explique um pouquinho o que é inteligência artificial, principalmente olhando para a indústria, porque eu tenho certeza que ela já faz parte da nossa vida, está muito presente na nossa vida pessoal, mas e na indústria? Como que funciona a inteligência artificial? Claro, claro, que é o legal. A inteligência artificial, eu costumo dizer, né, que ela é o nome mais bonito para a matemática. É uma série de técnicas matemáticas e estatísticas que nós utilizamos para encontrar padrões em dados. Como assim? Se você tem um dado, um dado da sua empresa, vamos supor, os dados de quebra, você pode encontrar padrões nesses dados. Se você, e aí, encontrando padrões, você pode associar, você pode conduzir tanto uma previsão de algum evento que você queira prever, quanto encontrar alguma causa dentre todos os dados que você tem, quais são as mais prováveis causas de determinado evento. Então, a inteligência artificial é a matemática que a gente utiliza para encontrar esses padrões, essencialmente. Aí, eventos, exemplos de eventos assim que se faz previsão, por exemplo, acidentes na planta, por exemplo, acidentes no processo, quebras de máquina, alguns eventos indesejáveis no próprio processo, ou mesmo a qualidade do produto final. Opa, foi aqui. Então, pega lá desde uma falha que aconteceu no processo do equipamento, curto-circuito, por exemplo, uma falha de comunicação até o produto final, a qualidade do produto final saindo. Então, melhorar a qualidade do produto, né? Exato. A gente delimitando o nosso problema e sabendo o que a gente quer pegar, qual evento que a gente quer observar, pode ser isso, um curto-circuito, a qualidade do produto. O importante é a gente ter total consciência, né? Total ciência de qual evento que a gente está tentando capturar ali naquele processo e também ter os dados referentes àquele problema, àquele processo. A gente tem um historiador, a gente tem um PIMs ligado ali coletando sempre os dados da planta. Igor, me corrija se eu estiver errado, provavelmente eu estou. Eu acho que passa na cabeça de muita gente que a inteligência artificial, ela serve para processos grandes e complexos. E talvez isso seja ali um obstáculo para empresas que não tenham um grande porte, né? E processos tão complexos e isso acaba tirando um pouquinho, né? O foco de algum público que possa usar a inteligência artificial. Então, vou fazer duas perguntas aqui na sequência. Primeiro, a inteligência artificial, como que eu faço para implementar no meu processo, né? Independente se ele é complexo ou não, ou o tamanho dele. E o custo-benefício, porque também outra visão que muita gente tem é que inteligência artificial é para grandes empresas, multinacionais, com muito investimento. Então, fala um pouquinho desse custo-benefício. É caro, não é caro? Como que eu faço para dar o primeiro passo? Certo. Em um primeiro ponto, a inteligência artificial, ela não mede o tamanho da sua empresa para ser aplicado. Mas tem um obstáculo, né? Que, de fato, você disse, mas não é o tamanho da empresa. É a maturidade que essa empresa tem na automação. Como eu disse, a gente precisa dos dados da planta. Se a planta já estiver instrumentada, as leituras relativas à tarefa que a gente quer fazer já estiverem sendo feitas. E isso tudo já estiver no historiador lá disponível, como muitas plantas já têm, grandes e pequenas. Então, as condições, né? Os pré-requisitos para a gente conduzir um projeto de inteligência artificial e resolver um problema naquela planta, resolver um problema naquele processo, já estão cumpridos. Então, e frequentemente, né? É muito comum a gente ver que empresas maiores, eles muitas vezes têm plantas mais antigas e as empresas menores, mais novas, mas com plantas mais modernas, elas já têm tudo isso na mão. Então, tudo que a gente precisa é dessa instrumentação. E quanto ao custo-benefício, se vale a pena para a empresa grande, se vale a pena para a empresa pequena? O custo-benefício, eu costumo brincar que depende do tamanho do benefício. São problemas muito diversos que a gente pode escolher, observar e atacar. O benefício vai ser a mitigação desse problema. O custo, se a planta não tem instrumentação, existe esse custo inicial da instrumentação da planta, da implantação do historiador, da implantação, por exemplo, do PIMS ali, da construção do ISCO, a infraestrutura de TI. Existe esse custo inicial, mas uma vez que a planta já satisfaz essas condições, basicamente é um custo de consultoria de mão de obra, que é um custo, frente ao benefício que pode ter, que não é um custo tão grande assim. Não é nenhum equipamento especial, não é nenhuma caixinha de última geração que vai colocar ali. É legal. E eu quero até pegar um pouco mais pesado nessa questão, tá? Por quê? Eu vejo que algumas empresas que enxergam o seu parque fabril antigo falam, poxa, mas meu maquinário é antigo, eu não vou conseguir implementar algo tão moderno quanto inteligência artificial, ou então não vou ter o dinheiro para fazer isso, né? Ou, no outro extremo, algumas empresas que já são mais modernas, que trabalham com informações integradas, já tem supervisórios com dados integrados com seu ERP, tem robôs colaborativos ali pela fábrica inteira, falam, poxa, mas a minha automação já está num nível super aceitável, então talvez esse seja um passo que eu não preciso dar agora. O que você tem a dizer para esses dois públicos, esses dois extremos? Certo. Do lado, o extremo que tem a planta, que ela ainda não está completamente automatizada, que ainda não está instrumentada, de fato vai exigir um investimento inicial aí nessa instrumentação, mas o Calegari está de prova aqui, que até pelos parceiros da própria Mura Eletrônica, o custo para isso caiu e caiu demais nos últimos cinco anos, vamos dizer. Então, o custo disso, ele está, para quem viu isso cinco anos atrás, para quem viu isso dez anos atrás, o custo dessa instrumentação, o custo dessa automação, ele está, e dessa integração, o custo está surpreendente, o custo está, o custo reduziu demais, vale a pena ver de novo, né? Vale a pena cotar isso de novo e o pessoal aqui pode ajudar você, não é nem exatamente minha área, mas o pessoal tem feito um ótimo trabalho. E, para o outro lado, se você tem a empresa já automatizada, já tem os seus supervisórios, já tem a sua instrumentação, já tem a sua integração, já tem o historiador, você está com a faca e o queijo na mão para fazer esse processo. A única coisa que precisa é do problema. Então, se com toda essa automação ainda tem aquele problema que dói no bolso, já estamos com a faca e o queijo na mão para estudar esse problema e mitigar esse problema. Aí é a pergunta que eu faço normalmente para o próprio cliente. Esse problema, a solução desse problema ou a diminuição desse problema vai te trazer lucro quanto? O benefício é esse? A solução, por exemplo, o aumento do uptime das máquinas, a diminuição do downtime não planejado das máquinas, a prevenção de quebras, a previsão de algum evento indesejado no seu processo, vai te trazer lucro? Se não trouxer ou se esse lucro for muito marginal, está tudo bem, avança até onde for viável, avança até onde for economicamente viável. Mas se esse problema trouxer prejuízo, como acontece em muitas empresas, como acontece em muitos nossos clientes, então vale a pena esse estudo. Legal. Então, talvez a parte mais custosa vai ser a instrumentação, vai ser adquirir os dados. E para quem já tem isso, talvez já vai ter um bom diagnóstico, vai ter algumas informações ali, que trabalhando com isso, você vai melhorar a qualidade do seu produto, você vai otimizar um processo, você vai conseguir produzir mais no mesmo tempo. Então, a competitividade vem nisso também. Exato. A competitividade vem nisso. De certo, você nota que a indústria ficou muitas décadas sem necessitar de inteligência artificial. Então, você pode muito bem ser capaz de produzir e produzir muito bem sem ela. Mas o ganho de competitividade que ela dá é inegável. A previsibilidade que ela dá no seu processo é inegável. Já tivemos aí exemplos de clientes que conduziram esse tipo de trabalho com a gente. E conseguimos aí de 70% a 80% de previsão de eventos adversos. Eventos que geram aí multas gravíssimas pelos órgãos reguladores. Então, a dica que eu dou, inclusive, para quem quer começar, para quem quer olhar, para quem quer fazer uma pesquisa, para quem quer fazer um desenvolvimento de inteligência artificial dentro da empresa, é olhar o problema que mais dói no bolso. Perfeito. Ótima dica. Eu até ia pedir uma dica para você e já está feito. Olha o problema que mais dói no bolso. Pergunta. O que vocês têm que resolve esse problema? O que vocês têm que pode resolver esse problema? Que o problema que mais dói no bolso é onde vai trazer o maior benefício. Sim, com certeza. Não tenho dúvida disso. Então, Igor, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu quero que você use também, talvez, a sua opinião bem pessoal e a parte de previsão também. Porque eu quero te perguntar, primeiro, o que você acha do cenário da inteligência artificial no Brasil hoje? Como que está? E também, como que você acha que esse cenário vai estar daqui cinco anos? Então, 2027. Como que a inteligência artificial você acha que vai estar desenvolvida no Brasil? Certo. Hoje, a inteligência artificial já é extremamente comum em muitas indústrias, em muitas áreas, como o varejo, como a bancária, e a financeira, como a saúde. E a indústria, até porque a indústria tem uma infraestrutura que é difícil de mudar toda de uma vez, ela tem ficado um pouco atrás dessas áreas, mas o Brasil não está atrasado em relação ao restante do mundo. Aqui a gente tem players fortes de inteligência artificial e esses players estão fazendo um ótimo trabalho. A nossa engenharia já é totalmente capaz de implementar isso, a nossa engenharia já está implementando isso em diversas indústrias grandes e pequenas. Então, essa distância que a área financeira já tomou da gente e que a área do varejo já tomou, a gente está fazendo um ótimo trabalho em recuperar. E o que eu vejo, e até, vamos colocar, até 2027, ou na verdade, eu ainda arrisco um pouco mais, eu diria até 2025, é que com a modernização das plantas antigas, com essa tendência para automação que já existe, já existe tem uma década, a solução de problemas através de inteligência artificial e através de análise de dados, é o próximo passo natural. E uma vez que esse pré-requisito da automação já foi atingido, esse próximo passo é muito barato para não ser feito. E ele é muito benéfico para não ser feito. Bom, perfeito, Igor. Eu acho que 2025 é um tempo muito bom para a gente dar esse avanço e melhorar a competitividade da nossa indústria. A gente precisa muito disso. A gente passou por muito tempo tendo uma indústria, falando do Brasil, uma indústria atrasada, antiga, e é muito bom ouvir de você comentando que, quando se pensa em inteligência artificial, a gente não está devendo nada para países aí que vivem em primeiro mundo. Inclusive, como a indústria brasileira é relativamente mais nova do que, por exemplo, a indústria alemã, a gente tem que... Nosso parque, ele é até mais moderno. Você encontra... Claro que em todos os países você encontra empresas com todos os níveis de maturidade nessa questão digital e na questão de automação. Mas você ter um parque moderno, você ter um parque construído recentemente, ele te dá uma... Ele te dá um poder de ação muito grande em cima disso. Tanto que existem projetos governamentais, tanto brasileiros quanto europeus, para trocar isso para frente. Existem projetos de modernização da indústria, existem projetos de governo de inteligência artificial, que eles servem para isso. Foi excelente saber. Muito bom. Então, Igor, bom, primeiro eu quero deixar um recado aqui para quem chegou até aqui, para quem assistiu até aqui. Se gostou, dá uma moral para a gente. Se inscreva no canal, porque a gente está com esses episódios por enquanto semanais e a gente quer trazer conteúdo. Então, continuem igual lá no último vídeo. Coloquem sugestões de temas que vocês queiram ouvir, que a gente queira... Que a gente traga os convidados aqui, especialistas, como foi o Igor hoje. Então, deem a sugestão, deixem aí nos comentários o que vocês querem ouvir da próxima vez. E, Igor, muito obrigado novamente. Se você quiser deixar algum comentário final, se despedir do pessoal que está assistindo a gente hoje. O grande comentário é que se ficou com a pulga atrás da orelha e se ficou interessado em talvez observar como a análise de dados, a inteligência artificial pode ajudar o processo de vocês, chama a Natália, que em breve vai estar tendo uma conversa comigo. Perfeito, é isso aí. Então, para você que é responsável por alguma partezinha ali do processo, seja na manutenção, seja na engenharia, desenvolver melhorias contínuas para a fábrica, para a planta, consulte, chame aí um parceiro, pesquise um parceiro. A Mura pode ser uma possível parceria para você, os nossos colegas da Accenture são uma possível parceria para você. Então, converse, chame para conversar que essa troca de experiência para a gente é muito boa também. Então, aqui na descrição do vídeo tem contato com especialista, provavelmente a Natália vai entrar em contato com vocês. Tem também conteúdo falando de inteligência artificial e tem o link também do nosso blog que a gente tem mais de seis anos de conteúdo ali. Então, tem muito conteúdo para você desde inteligência artificial até um curto-circuito, até uma indústria 4.0. Então, tem bastante coisa ali para você conhecer também, tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o episódio de hoje. Eu espero vocês aí no próximo episódio e até lá. Stay connected. Certo. Muito obrigado, Calegari. Muito obrigado, pessoal. Tchau. 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 Tchau.